Fazer aquilo que nós não tínhamos condições de fazer até agora, que é dar uma atenção à vítima. Eu fui vítima de racismo, denunciei a empresa, e daí, o que mais eu posso fazer? Ou que tipo de apoios adicionais eu posso ter para outras dimensões do efeito desse racismo? Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Anchieta Filho, sou âncora da Nacional aqui de São Paulo, e venho aqui fazer um convite especial para você acompanhar, junto comigo, uma entrevista com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Vamos ouvir? Professor, o racismo tem sido notícia, infelizmente, agressões raciais no ambiente de consumo. Isso tem provocado agressões físicas, psicológicas e até mesmo, infelizmente, morte, professor. Queria que o senhor falasse desse projeto e essa parceria com o PROCON, professor. Pois é, Anchieta. É justamente esse o escopo do trabalho, né? Porque a gente entende como inadmissível e também inaceitável, inaceitável, que num espaço tão dobre que é o espaço de consumo, onde o cliente, qualquer que seja ele, vai levar o seu dinheiro, né? Para poder exercer uma atividade de cidadania, ou seja, comprar e vender um produto, ele possa, ao final, entrar para comprar esse produto e sair morto, sair agredido, sair vilipendiado. E isso tem se ampliado no nosso país, isso tem se repetido com frequência e curiosamente, seja nos espaços mais qualificados de prestígio, seja, inclusive, no asfalto, né? Nós vimos, por exemplo, onde num espaço nobre de consumo, um cidadão negro acabou saindo morto. E nós vimos também agora, mesmo numa barraca, né, de beira de praia no Rio de Janeiro, um jovem negro também acabou saindo morto. Então é contra esse tipo de coisas que a gente está estruturando esse trabalho para que a gente possa, definitivamente, livrar esses espaços da manifestação do racismo. Professor, e essa parceria com o PROCON? Eu queria que o senhor desse mais detalhes. Como é que vai funcionar a atuação do PROCON nesse projeto Racismo Zero? É, o PROCON, ele tem tido um trabalho extraordinário, né, no combate dos crimes das relações de consumo. Mas, tradicionalmente, ele não faz esse recorte de raça. Então o racismo fica perdido no meio dessas análises, dessas apurações e no meio dessas informações que precisaria um tratamento mais adequado. Então, por conta disso, o PROCON recortou o tema de crimes raciais nas relações de consumo, criou um espaço próprio para tratar essa informação, para fazer as intervenções necessárias e, sobretudo, construiu um programa. Não vai ser só uma ação punitiva, diríamos assim, mas vai ser uma ação que, além de punir, em última instância, vai orientar e vai auxiliar o ambiente de consumo a caminhar de uma forma bastante propositiva nessa direção. Por conta disso, além de orientar, além de auxiliar as empresas, o PROCON racial também vai tratar a vítima. Porque, Ancheira Filho, você disse aí na sua intervenção, de forma muito apropriada, que uma das repercussões, um dos efeitos graves do racismo é produzir patologias, inclusive psicológicas. As pessoas que sofrem um crime de racismo, elas sofrem um dano psicológico e, às vezes, irreversível. E nem sempre ele tem como ter um tratamento para esse tipo de coisa, nem sempre ele tem uma informação qualificada de como reivindicar seus direitos. E, por conta disso, então, o PROCON racial também vai atender essa vítima, disponibilizando orientação jurídica para reparar os danos morais, para responsabilizar criminalmente, atendendo essas pessoas para que elas possam ter um acolhimento psicológico e também com serviço de assistência social para orientar o que essas vítimas nessas situações podem conduzir. E disponibilizará, por fim, um espaço de mediação para essas questões. Então, se a empresa e a vítima quiser sentar-se à mesa para fazer uma transação acerca do resultado desse evento, ela pode fazê-lo. E, depois, o fato mais extraordinário, Anchieta, que o PROCON vai ajudar a qualificar as empresas e todo o seu entorno para que eles tenham uma apreensão mínima dos valores dessa igualdade racial e também dos cuidados que são necessários para tratar esse tema no ambiente de consumo. Então, é a bem da verdade, mais do que um PROCON racial, pura e simplesmente, é um grande programa que você muito bem colocou, o racismo zero. O propósito é que a gente elimine as emissões de racismo na atmosfera brasileira e, sobretudo, no ambiente de consumo, de modo que, em algum momento, esse ambiente esteja livre desses gases nefastos que produzem dor e sofrimento para as pessoas. O Revista Brasil está tratando agora do projeto Racismo Zero, uma parceria da Universidade Zumbi dos Palmares com o PROCON aqui de São Paulo. Professor José Vicente, agora vem a pergunta do Rio de Janeiro. O âncora da Nacional do Rio de Janeiro, César Fatioli, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Sua pergunta, Fatioli. Obrigado, Anchieta Filho. Professor, em quanto tempo é possível ter uma avaliação do sucesso maior ou menor da iniciativa e se há frentes abertas já de negociação para estender esse tipo de cooperação a outros PROCONs e à estrutura do Ministério da Justiça? Ô César Fatioli, bom dia. Em verdade, nós também fomos surpreendidos, porque nós nem bem comunicamos a instalação do trabalho e os telefones dispararam das pessoas querendo saber como é que elas podem utilizar esse serviço e essa ferramenta e de muitas empresas querendo saber como é que elas podem também participar desse programa Racismo Zero nas relações de consumo, porque elas têm interesse, elas têm vontade de dar um salto qualitativo nessa questão. Então, o sucesso foi imediato e até por conta disso responde a segunda pergunta. Por conta disso, amanhã, já aqui no estado de São Paulo, nós temos os PROCONs municipais. Então, estão aqui em São Paulo 450 PROCONs municipais. De modo que amanhã 200 deles já estarão se reunindo para com isso conhecerem e com bastante certeza levarem essa experiência, esse meditismo para a sua cidade e para as suas áreas de atuação. E a gente também tem bastante convicção de que, muito rapidamente, os PROCONs estaduais deverão também juntar-se nesse esforço e o próprio Ministério da Justiça, a partir aí da Secretaria de Regulação Econômica, deve também juntar nesse esforço. Enfim, nós estamos bastante otimistas de que esse será um projeto que vai ajudar demais a gente mudar esse panorama, porque a empresa tem muita força, tem muita capacidade de inspirar mudança. Então, se ela se juntar, até porque, César e Anchieta Filho, eu esqueci de dizer, mas já se juntou ao projeto, nesse primeiro momento, tanto o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que reúne as 100 maiores empresas de varejo do país, associou-se também a TEComércio, que é a Federação do Comércio aqui do Estado de São Paulo, que reúne 55 mil empresas, e associou-se também a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, que reúne os 1.500 supermercados de São Paulo. Então, com esse apoio maciço do ambiente empresarial, a gente está muito otimista de que vamos construir um novo paradigma nessa agenda no nosso país. Obrigado, Anchieta Filho. Agora, professor José Vicente, a pergunta vem de Brasília. O editor da Agência Brasil, Aécio Amado, também gostaria de questionar o senhor. Aécio, a sua pergunta. Bom dia, professor José Vicente. Parabéns aí pela iniciativa da Universidade Zumbi do Sul. Palmares, e é importantíssima essa iniciativa, porque é preciso eliminar o racismo, seja de qual forma for. E eu vejo aqui que o terceiro pilar desse trabalho da Universidade Zumbi dos Palmares é usar a plataforma, usar a inteligência artificial com a plataforma Acolhe Empresarial. Qual o objetivo desse Acolhe Empresarial? E o que eu gostaria que o senhor também citasse, né? Esses, quais são os dez princípios básicos para o combate ao racismo nas relações de consumo? Porque nessa área digital, né, das plataformas, existe também uma cultura terrível que vem acontecendo, que é chamada cultura do cancelamento. E como evitar isso também? Olha, Aécio Amado, na verdade, a gente teve uma sorte muito grande de ter um acolhimento integral por conta do presidente, diretor-presidente do PROCON racial aqui de São Paulo, que ele entendeu duas coisas importantes. A primeira era justamente essa que eu estava comentando com o César Patioli. Quando a gente trata as agressões, as transgressões de relações de consumo na sua generalidade, a gente perde alguma especificidade. É mais ou menos, para tratar um paralelo, né? Quando a gente conduz, trata de homicídios sem recortar para o feminicídio, a gente não conhece a particularidade do crime de homicídio contra a mulher. Quando a gente olha só para mulheres, aí que a gente conhece a gravidade e a brutalidade desses crimes contra essas pessoas. Então, por conta disso, até o governo acabou criando, né, um tipo penal, que é o feminicídio, para tratar de homicídio só para as mulheres. E no caso nosso aqui, da mesma maneira, quando a gente olha a floresta das transgressões, das relações de consumo, a gente não consegue ver negros nem o racismo e, por isso, não consegue dar um tratamento adequado. Então, duas ações foram importantes. Primeiro, olha, nós vamos ter um espaço para tratar dessa questão, mas essa é uma floresta imensa e, com os recursos humanos, pura e simplesmente, a gente não vai dar conta. Então, vamos pedir o socorro aqui da inteligência artificial. Então, por conta disso, a inteligência artificial, através do algoritmo muito bem elaborado, conseguiu dar conta do que seria atender a ocorrência dessa natureza num estado tão grande como São Paulo. São Paulo, 40 milhões de pessoas, 600 municípios, teriam muitas dificuldades de fazer esse trabalho sem o apoio da inteligência artificial. Então, por conta disso, enquanto o PROCON conhece e, eventualmente, pune ou sanciona aquela empresa que transgrida as relações de consumo do ponto de vista racial, nós temos uma plataforma que faz todo outro trabalho, como eu estava dizendo. Ela atende a vítima, ela faz a orientação psicológica, ela faz a orientação jurídica, ela faz a mediação e ela faz até essa preparação, esse letramento para dentro dos valores da cidadania, para dentro dos mecanismos de combate à intolerância racial. Então, essa plataforma acolhe, trabalha para fazer com que esse subproduto do PROCON racial possa receber um tratamento e possa permitir, sobretudo, fazer aquilo que nós não tínhamos condições de fazer até agora, que é dar uma atenção à vítima. Eu fui vítima de racismo, denunciei a empresa, e daí? O que mais eu posso fazer, ou que tipo de apoios adicionais eu posso ter para outras dimensões do efeito desse racismo? Então, é isso que essa plataforma acolhe e estará disponibilizando para todo esse público que estará acionando e que estará utilizando o PROCON racial. Professor, o senhor fala aqui, nas informações aqui da universidade, com relação a uma certificação empresarial para as empresas cujo ambiente esteja seguro contra o racismo. Essa certificação, o que vai permitir com que essa empresa receba essa certificação? É ter zero episódio de racismo nas relações de consumo? Ou vai estabelecer algum tipo de critério, professor? Raércio, eu acabei não respondendo integralmente a sua pergunta anterior, mas você perguntava para mim, quais são os dez, o decálogo, os princípios que essas empresas se submeteram ou se submeterão, né? Então, o ineditismo e o trabalho extraordinário dessa construção se dá em duas medidas. Primeiro, na participação das grandes representações das empresas no projeto. E segundo, a partir da construção de uma cocriação para que esses objetivos sejam alcançados, para que esses propósitos sejam realizados. Ou seja, a empresa precisa não só apreender, não só acolher essa preocupação, essa necessidade, esse imperativo de combater a discriminação no seu ambiente, mas ela precisa também construir os meios para fazer. Então, nesse caso do PROCON Racial e nesse caso da participação das empresas, elas já se dispuseram a sentar na mesa e construir dez princípios que vão orientar as suas ações a partir de então dentro desse projeto Racismo Zero. E daí vem, então, essa capa dos dez princípios que esses ambientes corporativos já se propuseram, já construíram conjuntamente conosco e com o PROCON e já assinaram. Então, é uma capa de compromisso, os dez pontos que eles se dispõem a cumprir e essa capa de compromisso estará publicizada em todo o espaço dos estabelecimentos. Então, o cliente, a pessoa, o usuário que estiver dentro de um supermercado, de um shopping ou de uma loja dessas instituições associadas, verá lá em letras garrafais que aqui não compactuamos com o racismo, aqui a gente não permite que as pessoas são revistadas por conta da raça, da cor de pele, aqui a gente não permite que os seguranças acompanhem os clientes nas suas compras, aqui a gente não permite que também os funcionários negros do estabelecimento sejam agredidos pelos usuários. E é um conjunto de outras medidas que se somam dez princípios muito claros, muito definidos. E depois, ela se dispõe a cumprir um conjunto de requisitos, inclusive o treinamento e a preparação das pessoas para trabalhar com essa questão, inclusive, diga-se de passagem, a segurança desses espaços, desses ambientes, de modo que em algum momento ela cumprindo esses requisitos, ela pode ser compreendida como um espaço livre e seguro contra o racismo. E por conta disso, ela poderá ser certificada como um ambiente seguro contra o racismo e isso deverá ser objeto de muita satisfação para a empresa, que é o cancete objetivo, isso deve ser objeto de muita tranquilidade e segurança adicional para todos os usuários e isso deverá ser um motivador de tranquilidade e de segurança adicional, sobretudo para o cliente e para o consumidor negro. Então, a gente vai caminhar nessa direção junto com as empresas e essa certificação pretende reconhecer a empresa que cumpriu todos os requisitos e que, por conta disso, pode ser entendida como um ambiente que fez todas as intervenções, que produziu todas as realizações necessárias para se tornar um ambiente livre da manifestação do racismo, pelo menos objetivo. Pode até ser que, em uma ou outra situação particularizada, ocorra um caso de racismo. Mas, objetivamente, ela está preparada, ela está treinada, ela está conscientizada e ela está associada a um propósito com essas finalidades. Cheita, filho. Ok, beleza. Muito obrigado, Aécio Amado. Professor José Vicente, do âncora César Fatioli, tem mais uma questão ao senhor. Fatioli. É inspirado no combate ao trabalho escravo. Uma das iniciativas de maior sucesso era a lista do trabalho escravo, feito não só por instituições governamentais, como o Ministério Público do Trabalho, mas também com apoio de instituições independentes. E há toda uma batalha jurídica em torno dessa divulgação. Ao mesmo tempo, esses incidentes recentes de maior repercussão do racismo, são todos, na maioria, envolvem empresas terceirizadas. Aí, as duas dúvidas que eu tenho é se há algum mecanismo para ver, não só a valorização das empresas que aderem aos princípios, como algum tipo de orientação quanto às que não cumprem. E, dois, se é possível, na negociação com as empresas, para afirmar os compromissos, que fique bem claro que esses compromissos se estendem a fornecedores e prestadores de serviço. O que se fala, por exemplo, é que tem duas Petrobras. Uma que paga em dia, que cumpre direitos e tal dos funcionários diretos, que tem as melhores condições do país, e outra das plataformas terceirizadas, em que até os índices de mortalidade figuram entre os piores do mundo. Essa abordagem sua é muito importante, ela é muito desafiadora, César, porque você tem toda a razão. E acho que você se recorda, todos nós nos recordamos, naquele caso do Carrefour de Porto Alegre, que nós tivemos a morte daquele cidadão negro. Primeiramente, o Carrefour dizia justamente isso, olha, mas eu não tenho responsabilidade alguma, porque quem praticou essa ação foi a empresa de segurança terceirizada. E depois, quando nós nos debruçamos para conhecer a empresa de segurança terceirizada, a gente percebeu que era uma empresa irregular. Eram lá policiais fazendo bico. E o segundo aspecto é que, de fato, a empresa e aqueles policiais participaram do evento. Mas os funcionários da empresa Carrefour também. Tanto é que quatro deles foram denunciados e dois estavam presos até há pouco tempo. Ou seja, todos pedem com racismo e a gente percebe que não é só a terceirizada, que no mais, às vezes, por ação ou por omissão, os funcionários da empresa, o gestor da empresa, também acaba se envolvendo em ocorrências dessa natureza e acaba sendo responsabilizado em ocorrências dessa natureza. Justamente por conta disso, que um dos princípios dessa carta de princípios define e determina que uma empresa que seja um ambiente seguro contra o racismo é uma empresa que faz a parte dela, que faz a lição de casa dela, preparar, se qualificar, orientar, fiscalizar e ter atenção bastante focada para essa questão. Mas é aquela também que exige que toda a sua cadeia de fornecedores, todo o seu ecossistema também tenha esse compromisso, também se comporte e tenha esse interesse e essas obrigações. Então, o projeto está bem amarrado na questão de compreender que a empresa tem que exigir e fazer para ela, mas exigir e fazer também para todos aqueles que se relacionam com essa própria empresa. Professor José Vicente, muito obrigado pela sua participação. Apenas para finalizar, o endereço da Universidade Zumbi dos Palmares em São Paulo, para quem se sentir constrangido, tiver problemas psicológicos, e ele pode procurar a Universidade. Qual o endereço aqui em São Paulo? Aqui é a Avenida Santos Dumont 843, aqui do lado da estação Ponte Pequena do Metrô. É chegar na estação Ponte Pequena, perguntar onde fica a Zumbi dos Palmares, todos podem orientar. E se ele não puder ou não quiser ir pessoalmente, ele só precisa clicar, www.acole.com.br. Só para ter acole.com.br, que ele já tem o serviço totalmente disponibilizado na rede virtual. Professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, parabéns pela iniciativa, que a gente tenha consciência que o racismo é uma coisa, é crime, a gente tem que combater. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Sucesso, professor. Muito bom dia. Eu que agradeço, Anchieta Pele, e peço a gentileza para transmitir um abraço tanto para o César Patioli, para o Aécio Amado, para todo o time aí da nossa Rádio Nacional e para todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.